Inês Gutiérrez partilha desabafo com os fãs Vôo com a filha, lição aprendida. Ponto e vírgula Inês Gutiérrez e João Montes rumaram com a filha, Maria Luísa, até Cabo Verde e apresentadora recorreu aos Insta Stories para partilhar um desabafo com os fãs. Ponto e vírgula lição aprendida, Vôos com o bebê só durante o dia e não durante a noite, como o de ida. Que foi péssimo para a dinâmica da Malu. Neste voo de regresso viemos durante a tarde e correu muito bem, começou por escrever. Ponto e vírgula Apesar de só ter dormido cerca de 30 minutos num voo de 4 horas, como foi durante o dia. Estava com energia, bem disposta, a querer falar com tudo e com todo, acrescentou.